Mais um show com a qualidade, bem-vindo gravações, bem-vindo gravações, o rei dos paredóis. E ah, que bom você chegou, bem-vindo a, bem-vindo a Recife, ao show de Clara Sobral do Brasil. E vem, você vai conhecer a cidade de luz e prazer, correndo atrás de trilhos. E vai compreender, pernambucano é o povo a mais de mil. E eles têm Deus no seu coração e o diabo do tiro pé do chão. Fui a carnaval, fui a, fui a folia. Fui a devo ao carnaval, fui a Maria, esse folia. Fui a carnaval, fui a, fui a folia. Fui a devo ao carnaval, esse folia. E não dá pra esconder o que eu sinto por você parar. E não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra esconder o que eu sinto por você parar. E não dá, não dá, não dá, não dá. Só sei que o corpo estremece, as pernas desobedecem. Inconscientemente a gente dança, as mãozinhas estão. Quando passo eu vou, eu só sei que essa minha banda é top demais. Tire o pé do chão. Mais um som com a qualidade. Tevinho Gravaçói. Tevinho Gravaçói. O rei dos caridões. Eu dancei, eu quebei, balancei. Vem, vem, para que tu me fez dançar. Joga a cozinha para o ar. Eu dancei, eu quebei, balancei. Vem, para que tu me fez dançar. E as mãozinhas em cima comigo. Vem! Eu, 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 eu. Mais um som com a qualidade. Tevinho Gravaçói. Tevinho Gravaçói. O rei dos caridões. O céu azul destino das estrelas, onde o vento sentiu a dor. Eu, 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 eu. Agora a Nave Mãe, agora a Nave Mãe vai decolar Eu só não posso mais te dar a mão, fiquei pinel Joga essa mão em cima, vem! Eu disse bota pra beber no cadeirão do amor Bota pra beber a ilusão e a dor Bota pra beber o rio de lágrimas Bota pra beber no cadeirão do amor Bota pra beber a ilusão e a dor Bota pra beber o rio de lágrimas Mais um show com a qualidade de Tevinho Gravaçói Tevinho Gravaçói O rei dos paridóis Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer Tudo que eu quero nessa vida, vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer De prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde vou, qualquer lugar Já fiz de tudo pra te ir o pé Arerê O lobe, lobe, lobe com você E arerê O lobe, lobe, lobe com você E arerê Cara, sobra um e o tanto pra beber E arerê O lobe, lobe, lobe com você Eu moro, país tropical Vocês, abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza, fevereiro Tem carnaval Eu tenho, busquei o violão Eu sou clara e venho a negar Tiro o pé do chão Eu moro, país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza, fevereiro Tem carnaval Eu tenho, busquei o violão Eu sou clara e venho a negar Eu vou chamar a Tereza Eu não vou dizer que empate a confusão Some baby, some baby Posso não ser o grande líder Mas lá em casa morado da papagaio Todo mundo me respeita E essa é a razão da simpatia Eu quero ouvir você Eu moro, país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza, fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho, busquei o violão Eu sou esporte, náutico, santa, tem uma Tereza Eu sou esporte, náutico, santa, tem uma Tereza Eu sou pla-quá Eu sou pla-quá Eu sou pla-quá Eu sou pla-quá Ti, ti, ti Eu sou pla-quá E é brunete Eu sou pla-quá Tem vinho, grava-sói O rei dos paredões Um, dois, um, dois, três e... Aê, 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 aê Oh 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 Aê, 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 ei, ei, ei Oh 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 Quando você chegar, quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Diga aí! Salve, salvador Me bate, me cabe tudo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça, é fruto do amor Salve, salvador Me bate, me cabe tudo por amor Eu sou do Pelô Vem comigo, diz! Aê, 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 aê Mais um show com a qualidade Tevinho Grava só, hein? Tevinho Grava só, hein? O rei dos caridóis Aê, 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 aê Oh 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 Aê, 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 aê